Em nossa fé, O chá nos pôs de novo, Por toda vontade, Que a vossa salvação Nos conceder. A vida, a Pai, A vida, a Vossa vemos! Tel APPLAUSE Datar pra Luz That Que a justiça hoje é a vida para o céu Puxai-nos, ó Senhor, corra a honrar-lhe E agora a salvação nos conceder Puxai-nos, ó Senhor, corra a honrar-lhe Tudo o que é bom E se a nossa terra fechará, o ar-lhe esclarecerá Puxai-nos, ó Senhor, corra a honrar-lhe E agora a salvação nos conceder Puxai-nos, ó Senhor, corra a honrar-lhe E agora a salvação nos conceder E agora a salvação nos conceder